O que é isso? 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 Eu também O que é isso? 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 Obrigado. Eu quero te falar mais sobre minha cidade. Sabia que aqui na cidade tem um senhor, dizem como o Rogério. Esse senhor é um senhor muito dançudo. Nossa, aqui é famoso. De certa forma sim, como falaram. Até porque ele possui muitas terras e pazentes por aqui. Nossa. Maninho, você está aqui. Está bem? Deixa eu te apresentar. Fabiola. Este é meu irmão, Amil. Amil, vai ser Fabiola. Muito prazer. Então, está bom. Deixa então. Maurício está melhor? Agora, Maninho, eu fiz tudo que devia ser feito, viu? Agora eu tenho que confessar que ele está nas mãos de Deus. Nossa, eu espero que ele consiga se salvar. Ele também está fazendo. Nossa, quem está o Maurício? Ele é um velho amigo nosso. Nós conhecemos há bastante tempo, né? Nossa, quem é que o Maurício? Ele levou um tiro. Nossa, de quem? Ainda não sabendo. Mas nós vamos descobrir. Puxa o que custar. Amil, uma coisa eu tenho que te falar. Por mais que a gente tente matar nossa sede de desgança, nossa alma vai descansar em casa. Eu entendo. Isso é uma grande verdade. O que você acha que a gente pode dar essa bela moça para ir tomar um chá com a gente? Vai em casa. Nossa, é uma ótima ideia. O que eu queria, Fabiola? Ah, eu queria, né? Você vai entender que o meu chá é o melhor da região. Vamos cantar, então vamos. Vamos. Obrigada. Meu Deus, Roberto, ainda bem que eu te encontrei. Ô, Benzinho, o que houve? Estou muito preocupada com a nossa filha, Brenda. Brenda? Mas por quê? O que ela voltou agora? Roberto, logo depois que vocês discutiram, ela disse que ia fugir de casa e até agora não estou a ti. Estou muito preocupada. Mas como assim ela fugiu de casa, Gabiola? Ela fugiu por causa do que aconteceu. Essa menina vai ser me dar trabalho, Gabiola. Amor, vai fazer ela. Uma hora dessa não se der, está muito longe. Está bem, Gabiola. Por favor. Meu Deus, como essa menina vai fazer isso comigo? Ainda mais a essa hora da noite. Ainda mais a essa hora da noite. Mas onde é que eu falo, Gabiola? Ela disse que você não tem atrás de mim. Mas eu estava ordenada. Já faz uma hora. Ai, estou ficando muito preocupada com ela. Just it. Vou ligar para o celular, Gabiola. Ué! Chama, chama, mas ninguém atende. Moça, está tudo bem? Olá, desculpe. É que a minha filha fugiu de casa e até agora não tem notícia dela. Lamento, mas... Me chamo Paula, muito prazer. Me chamo Gabriela. Mas me diga, gostaria de levantar? Ai, não, obrigada. Agradeço pela preocupação, mas não. Mas eu quis saber que só para falar nessas horas, antes da noite, ele vieram a aula, viu? Eu sei o que disse, mas eu não sei quando sou de conversar. Com licença. Até que enfim, hein, Gabiola? Nossa, muita calma nessa hora. Não sou nem uma criança, tá? Nossa, desculpa, eu só quero falar com você, valeu? Ah, tá bom. E esse é o Hamilton, o irmão do Fernando. E a Milton, essa é a minha irmã, tá? Capitão, fala. Bom, então é isso. Vamos ver mais tarde. Tá bom. Vamos, bonita. Vamos. Até mais, meninas? Até. Tchau. Tchau. Ai, agora eu vou relaxar, tá? E você tá que tá com o Fernando, hein? Ah, ele... A gente se ama e ele nos completa, sabe? O amor não faz tudo. Com certeza, o amor faz tudo. Mas sabe, eu falo que eu vou fazer coisas que é muito menos, o amor é só além de você, ela não tem muita coisa. E eu já adoro, sabe? Eu também, sabe.